Música Eu queria então abrir agora para o debate. Olá, meu nome é Michelle, eu sou estudante do sétimo semestre de serviço social. Fique em pé só para a gente saber quem está falando. Está meio difícil aqui, só eu. Deixei de coisa. Então, só também agradecer, dizer que estou muito contente também de estar participando desse fórum. Eu acho que talvez não saímos daqui com respostas prontas, porque, em uma situação de violência múltipla das mulheres que sofrem isso hoje, a gente não consegue dar uma resposta, mas sem pensar como romper com tudo isso, porque a mudança é demorada mesmo, mas que bom que a história muda. Adorei a fala da Carmen também. Até a luz estava brilhando, a tua face estava brilhando tanto com o brinco, que eu falei, nossa, eu sou iluminada de ficar te ouvindo falar, estava bonito de te ver. E você falou uma coisa bacana que eu estava pensando, porque nós refletimos, refletimos na questão do empoderamento das mulheres, para elas se reconhecerem inseridas nesse processo de violência, de discutir com as suas colegas, com as vizinhas, de ter força de que falar é importante, de perder esse medo. Mas também, assim, tratar, pensar, tratar essa questão da violência, mas é a questão do homem. A Carmen falou uma coisa muito bacana, a não exclusão dos homens, porque é da raiz ali do foco de cuidar e acolher esses homens também, que precisam ser tratados. É uma situação que a gente hoje fala mais do acesso para as mulheres, acolhida para as mulheres, mas esses agressores também, eles também precisam se reconhecer dentro desse processo para conseguir romper esse ciclo de violência. É isso que eu queria falar. Acho que a gente podia fazer como na mesa da manhã, rodar um pouco e depois voltar para a mesa. Oi, meu nome é Magali, sou promotora legal popular e funcionária da Preac. Beijo, Carmen. Eu acho que tem algumas coisas. Quando a gente fala de violência contra a mulher, parece que só a mulher pobre apanha, sofre violência. E eu acho que é legal a gente também refletir a violência que está em todas as classes sociais, mulheres de todas as cores, de todos os tamanhos e de todos os pesos. A violência está colocada para as mulheres. Nós, promotoras legais populares, conhecemos mulheres pobres, como nós que apanham, mas conhecemos mulheres de outras classes sociais também. Conhecemos delegadas que apanharam do marido. Então, é legal a gente refletir sobre isso para a gente não relacionar a pobreza à violência. E, em particular, a violência contra a mulher. A gente não dá para... Ela existe. E qual a diferença? A diferença é que nós, mulheres pobres, precisamos mais dos serviços públicos do que as mulheres de outras classes sociais. Então, as nossas soluções são sempre o posto de saúde, a delegacia da mulher, utilizando senha, porque a delegacia aqui de Campinas, a gente tem que passar pela senha, que é vergonhoso para nós. Mas, enfim, nós necessitamos mais dos serviços públicos do que as mulheres de outras classes sociais. Então, eu acho que a gente tem que pensar como é que a gente trabalha isso. Não colocar a violência relacionada à pobreza, entender que a violência passa por todas as classes sociais, e, ao mesmo tempo, buscar alternativas para as mulheres de todas as classes sociais. Então, eu queria que um pouco a mesa falasse sobre isso. E, com relação aos homens, acho que uma das reclamações, não digo reclamações, mas um dos motivos que faz com que as mulheres pobres não façam muitas vezes o boletim de ocorrência e não busquem aplicar a aplicação da Lei Maria da Penha, muitas vezes está nessa coisa de que nós que moramos em comunidade já sofremos a violência policial o tempo todo. Então, o que significa levar a polícia mais uma vez para a nossa comunidade? Então, essas coisas precisam ser refletidas para a gente buscar alternativas que, de fato, solucionem essas questões. Mas acho que o principal para a gente é não juntar, de forma até cruel, a violência à pobreza. Eu sou o Samuel, sou mídia ativista, acompanho a Carmen já há um tempo, e as experiências que a gente tem de ir na comunidade lá e em outras comunidades, em Campinas também, vendo que cada vez mais as mulheres estão se empoderando da sua luta. No dia 8 de março, a gente acompanhou a Marcha Mundial das Mulheres e, de todos os eventos que a gente tem cobrido, a gente tem visto que as mulheres organizadas têm um poder muito grande. o empoderamento das ferramentas, o empoderamento de todo esse aparato público, as mulheres organizadas, elas são muito mais organizadas que os homens. Os homens têm ficado cada vez mais, principalmente os homens de esquerda, no método sindical, quando as mulheres vão para a luta mesmo, as mulheres têm ido para a luta. A gente tem acompanhado muito a comunidade onde a Carmen mora, e, nesse lugar, eu até gostaria aqui de apresentar a Carmen e apresentar a comunidade dela. A comunidade onde a Carmen mora é o Jardim Colúmbia, no Campo Belo, e está sendo ameaçada a ser despejado. Teve, há pouco tempo atrás, agora, só quero completar um pouco o relato da Carmen que ela não falou, há pouco tempo atrás, mas, agora, a Infraero, ela tem usado para despejar aquelas pessoas de lá. No começo do ano, a gente recebeu uma ligação da Carmen para a gente ir lá, porque eles estavam para vir e derrubar todas as casas. Quando a gente chegou naquele lugar e viu o desespero daquelas mulheres, sabe, aquelas mães, aquelas mulheres que estão se empoderando da luta, e vendo vendo que os órgãos públicos estão querendo tirar algo de mais precioso delas, que é a casa, sabe, aquele bairro, assim, é um local em que você vê que é uma resistência de luta da mulher, é uma resistência de luta pela moradia. As mulheres ali, elas têm a consciência do que é a luta, do que é a luta pela terra. E, dentro dessa minha fala, também, para realizar o SOS Mulher, por onde a Carmen passou, a gente acompanha os relatos dela, e vê que ela, ela viu, se empoderou da luta e ajuda outras mulheres, de como multiplicar essas lutas, de como levar cada vez mais essas lutas, sabe, através de mídia, através de outros fatos, e alertar a todos aqui que olhem para aquela região onde a Carmen mora. Tipo, a gente deu risada, é uma experiência muito bacana, a experiência delas lá de luta é muito bacana, mas eles estão para ser despejados pela Infraero, sabe, estão para ser derrubadas as casas. Todos aqui já acompanharam o Pinheirinho. A luta deles é semelhante ao Pinheirinho. E o governo, o Estado, eles não querem saber se são mulheres, se são homens, se são mães. lá nasceram, até a Carmen depois pode dar o número, várias crianças nasceram nesses últimos dias e tem todo dia ameaça de despejo. E a Prefeitura de Campinas tem virado as costas para essas mulheres. Por isso que a Carmen, ela tem, ela e outras mulheres se empoderaram da luta e elas fazem a luta. Quando o governo e o Estado não tem dado esse aparato. De como, tem vários grupos de mulheres, tem várias pessoas aqui que estudam ciências sociais de como é que esses grupos podem ajudar essas comunidades a não sofrerem tanta violência assim e essa violência do Estado. Só gostaria que vocês fizessem um pouco essa reflexão. Boa tarde a todas e a todos. Meu nome é Maria das Graças. Eu venho do Grupo de Mulheres na Periferia de Campinas, é um grupo bem antigo da organização. Estou no Conselho do Direito da Mulher de Campinas e na coordenação dessa mesma entidade. O que eu quero dizer é parabenizar a Carmen quando ela lembra a questão da união das mulheres. porque se nós nos unirmos que muitas vezes nós estamos aqui mas nós nos estamos unidos. Nós temos que fortalecer a fala da Carmen que é nos unir. Não importa a cor da pele nem a situação de classe como a Magali falou porque todas nós sofremos. e uma das coisas que eu queria lembrar do sofrimento que a gente só fala muitas vezes e tem sentimento é da violência física mas a violência psicológica é terrível porque a gente não percebe a gente está sofrendo algumas coisas que é violência psicológica e não percebe. então comecem a pensar também nessa questão da violência psicológica de todas as mulheres sem distinção. Podemos voltar para a mesa? Então eu vou passar aqui para a Isaura vou pedir para cada um dialogar com o que foi trazido pela plenária e também se já quiser fazer suas considerações finais. Primeiramente eu acho que foi muito feliz esse encontro porque eu acho que são casos como o caso da Carmen que alimentam a nossa esperança e nos fazem persistir nessa luta. A Carmen se transformou de uma protagonista das relações de violência de uma vítima de violência ela se transformou em uma agente de mudança social. E como é bonito ver isso. Que força de vida é essa que ajudou a superar toda essa história de violência e reverter essa situação? Bem, eu acho que assim acho que foi a Gisele que pediu para a gente comentar a questão da violência que se expressa nas diferentes classes sociais. eu acho que em momento algum aqui eu pensei em dar esta impressão de que a violência só acontece com quem não tem recurso financeiro com as classes sociais menos favorecidas. a realidade é que as mulheres de classe social de classe média de classe alta também são vítimas de violência também precisam do serviço de atendimento precisam da delegacia da mulher e muitas vezes precisam do SOS do SEAMO de outros serviços especializados primeiro porque mesmo tendo uma classe social mais favorecida muitas vezes elas não têm a menor autonomia de como gastar o próprio dinheiro e assim nós temos histórias sim de mulheres bastante diferenciadas que recorreram aos nossos serviços e eu digo que as mulheres de classe mais privilegiada têm mais dificuldade de separar porque além da dependência afetiva emocional às vezes não é nem a dependência financeira mas é o apego a um patrimônio que a mantém junto do seu companheiro que eu acho que as classes menos favorecidas não têm esse apego não é o dinheiro do outro não é a situação financeira do outro que mantém eu acho que é mais uma dependência afetiva é esse papel social da mulher casada enfim em momento nenhum a gente pensa que isso não acontece nas classes mais favorecidas financeiramente isso acontece sim mas essas mulheres têm mais dificuldade de denunciar elas têm mais vergonha e elas sofrem de uma forma muito mais solitária não tem esta comunidade da Carmen lá para ajudar as mulheres vítimas de violência e acho importante destacar o poder que tem a organização de um grupo organização do grupo de mulheres como é que fortalece o movimento como é que naquela comunidade a Carmen conseguiu ressignificar a violência porque a gente vai partindo para uma coisa a Arlete estava falando que a gente vai banalizando e naturalizando tanto a violência que as vítimas até já chegam assim estão muito bem mais uma que foi estuprada mais uma que foi violentada e a hora que na comunidade elas começam a fazer ter algumas reações mesmo que sejam reações um pouco truculentas eu acho que vai dando um outro sentido para a violência aquela comunidade passa a entender que a violência é um crime que não é aceitável e veja como vai se multiplicando a comunidade vizinha já vem pedir ajuda então eu acho que isso vai transformando a forma de pensar e de lidar com aquela situação muitas vezes eu atendi agentes de violência também acho que os agentes da violência tem que ter oportunidade eles tem que responder pelo que fazem mas eles também tem que ter oportunidade de tratar aquela modalidade relacional de entender e desconstruir encontrar outras alternativas para resolver conflitos mas muitas vezes eu atendi homens falam não mas eu faço para o bem dela não é? não é assim? eu faço por amor que é o significado que tem o poder a violência para eles acho que era isso que eu tinha que comentar eu queria fazer um convite às mulheres que puderem visitar a nossa comunidade um domingo depois do dia das mães tem o domingo do dia das mães no domingo seguinte vai ser a inauguração da Casa Cultural da Mulher a Oficina Cultural da Mulher a barraquinha que eu moro hoje vai ficar para a Oficina Cultural da Mulher que a minha eu vou passar para a casinha de tijolo aí a comunidade não quer que seja desmanchada a barraquinha que foi lá onde começou toda a história que eu fui a primeira a invadir aquela comunidade a gente tem uma luta grande com a Infraero como acho que muitos sabem já saiu em revista saiu no jornal a Infraero ano passado derrubou casa em fevereiro lá derrubou barraca teve exposição de foto agora na Semana Cultura da Cultura Digital minha na praça a Infraero derrubando barraco lá que eu bati fotos a gente sofre muita coisa assim com a Infraero que eles vivem lá pressionando a gente que lá a gente não pode ficar lá que eles querem a terra porque futuramente é a frente do aeroporto nós somos pobres como o próprio chefão da Infraero falou pra mim que infelizmente não pude gravar ele falou que lá não era lugar pra gente lá era lugar pra apartamento de luxo no valor de um milhão de reais o aluguel o que nós estava fazendo lá isso foi antes daquela manifestação que a gente fez que todos souberam que eu saí na capa do jornal Desmaiada que a gente fechou a gente fez três manifestações na segunda eu desmaiei com a bombada que a polícia jogou em mim eu desmaiei saí em rede nacional desmaiada que eu me ajoelhei que a gente já estava parando a manifestação e a polícia jogou bomba em nós aí eu saí no jornal de joelho pedindo paz e saí no outro jornal já desmaiada com a bombada que eu levei deles aí em seguida passou dez dias e a gente fez outra manifestação de novo e a gente conseguiu vários apoios vários vereadores apoiam a gente muita gente muitos comitê organizador ajudou nós aí eles deram uma parada ele veio lá na época falar que para liberar a pista o dito homem que falou para mim que eu falei para ele ele disse que nós era lixo no caminho dele eu disse eu vou ser uma pedra no seu sapato ele falou você não tem capacidade para isso quando a gente fechou tudo e conseguimos fechar toda a região do Campo Belo aí ele veio pedir socorro que liberassem a pista eu falei você não falou que eu não tinha capacidade para ser uma pedra no seu sapato olha o tamanho da pedra que está na sua frente aí daí para cá eles deram uma amassada não ficaram que eles iam todo dia todo dia tinha uma viatura da Infraero com segurança privada lá ameaçando a gente o homem entrava armado de revólver dois seguranças e o pessoal da Infraero teve uma vez que eu joguei pedra nelas lá meti pedra neles lá porque a mulher passou mal aí eu fiquei nervosa fui até fazendo medo que eu ia parar e ia ser presa eu digo não estou me importando não porque eu fiquei tão nervosa que a única defesa foi meter pedra neles tudo quanto era de pedra que tinha no meio da rua eu joguei neles e eles foram embora mas eles vieram eles vêm sempre lá ameaçar a gente que a terra não é nossa que nós temos que sair e a gente sabe que não é deles se a terra não é deles não é nossa mas também não é deles então por que nós temos que sair eles são ricos nós somos pobres nós temos que sair porque nós somos pobres nós não sai de lá nós vamos dar um pouquinho de trabalho para sair de lá então eu peço o apoio dessas pessoas que puder nos unir nós não estamos pedindo dinheiro não nós somos pobres mas não somos irmão nós trabalhamos para ter o que nós precisamos a gente quer só o apoio das pessoas a presença de qualquer pessoa que chegar lá para nós já é um grande presente já é muita coisa para nós porque lá até pouco tempo a gente estávamos sozinhos até ir o pessoal da comunicação lá e ajudar a gente como Samuel a equipe da Nino o pessoal da Nino da Assembleia Popular do Povo ir para lá ajudar a gente como o vereador Pedro Torinho também que deu maior força para a gente lá o Paulo Mariante que a gente entrou no desespero agora no final do ano que deram 15 dias para a gente sair as mulheres arrancavam cabelo gritavam o Samuel que chegou a ir lá quando eu liguei pedindo socorro que eu não sabia o que fazer com tanta mulher desesperada a gente só tinha 15 dias para nós sair da terra sem a terra ser deles que a terra não é da aeroporto então a gente continua mesmo com essa luta tão grande com esse problema tão sério a gente faz evento a gente faz festa para animar o povo o povo não ficar abatido e uma visita que vai para lá alguém que vai de fora que vai nos apoiar para nós é uma grande vitória a gente recebe com honras por quê? porque só vem gente para mandar dizer que nós temos que sair então alguém que chega lá pelo menos assim ô colega você vai ficar vamos dar uma força se a gente está aqui já é uma grande coisa já é uma grande vitória chegar alguém para nos apoiar aí vai ter a Casa Cultural da Mulher a Oficina Cultural da Mulher vai ser inaugurada aí já tem uma turma de gente boa que vai ajudar a mulherada a Casa Cultural não vai servir só para a nossa comunidade como para todas as mulheres que quiser se profissionalizar vamos fazer cursos profissionalizantes que as mulheres que puder ajudar o que souber fazer de artesanato que as mulheres possam fazer em casa para ganhar seu próprio dinheiro a gente está precisando disso esse tipo de ajuda que a gente está precisando porque uma hora que você tirar para ter uma palestra com as mulheres ou com as mulheres não vai ser bom só para a gente como até para você mesmo se distrair e conhecer uma nova comunidade que existe lá no outro lado da cidade ela existe é uma comunidade carente mas a gente tem muito amor para dar e oferecer a todos que vier nos visitar eu peço a visita de vocês tá bom? obrigada não consegui controlar o tempo com a mesma elegância da Edna na parte da manhã mas obrigada desculpa estar fazendo essa função de passar os papéis aqui realmente a gente precisa respeitar o tempo das próximas mesas queria pedir desculpas pelo meu atraso no início obrigada Edna obrigada Isaura obrigada Carmen eu acho que agora o que a gente precisa é construir novos agenciamentos a partir desses encontros que a gente está fazendo aqui então a gente que é do Fórum da Humanização do Parto e Nascimento já estamos querendo fazer aproximações com a comunidade porque eu acho que é um tema que também já estamos em conversas aí via Tati que o tema da violência obstétrica com certeza também faz parte desse cenário e aí eu já estou convidando a comunidade para participar do próximo Fórum e todos que estão aqui presentes que quiserem participar do próximo Fórum de Humanização do Parto e Nascimento nosso próximo encontro vai ser no dia 15 terça-feira às 18 horas na Faculdade de Medicina no prédio da Legolândia aqui da USP da Unicamp desculpa opa esse foi feio então eu queria convidar todos estão todos convidados e muito obrigada pelo presente que vocês nos deram essa tarde